DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará, o DJ que deu o seu alô para todo o Brasil. Estamos aqui no Jutaí! O carabalho chegou e o Tom Máximo começa daquele jeito que o povão gosta! Todo amor que eu tinha na vida eu te dei E até meu modo de vida eu modifiquei E recebi de você um adeus no cristão E vi sumir aos pouquinhos do meu maior sonho Mas acontece que um outro alguém eu achei Que me respeite e me ama como eu sempre quis E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz Que não vou procurar mais você Minha vida se modificou E o paine! Adeus, adeus, meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus, meu antigo amor Eu consegui te esquecer Adeus, adeus, meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus, meu antigo amor Eu consegui te esquecer E o carabalho chega do Jutaí pra fazer a festa pra vocês Até ao amanecer do Máximo! Sonhei com você Foi um sonho bom Carabalho! É de esse amor Do princípio até o fim Carabalho! Eu beijei você Eu lhe abracei Você suspirou E se entregou pra mim E tudo! Tudo se esvaiu Quando eu acordei E não lhe encontrei E triste eu então fiquei A saudade de você chegou Não consigo mais viver assim Eu preciso de você, amor Pra viver aqui junto de mim Minha vida já não tem valor O meu mundo já não tem mais cor Quero ter você Volte pro pagô E os barraqueiros aí do Porto Santos Um abraço! Se eu soubesse Que ela não me amava Um abraço aí o prefeito Miguel Júnior Presidente da Câmara de Bujeru E não chorava Tio Daia! E o Dego, o DJ Rogério, o show e o Daninho! E agora chegou ao fim Brinquei com seus sentimentos Aqui! E dessa vez Sobrou pra mim Uma noite sem você É motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo pra você voltar E me amar em Itacaré Eu vou lhe esperar Voltar e me amar em Itacaré Eu vou lhe esperar Carapau O som mecânico que atrai multidões E aí, Jutaí! Você fez Tudo o que podia de você Meu amigo Elio, tô de bom e a primeira dama Clécia de Sousa de São Domingo do Capim Sempre Agora ela diz que vai voltar pro seu velho amor Aquele que ela disse não amar e lhe maltratou Paraenses escutem DJ Tom Agora de frente com você Meu amigo Nilson e a primeira dama Ariane Da GDV de Santos e Abel do Pará e Saque Guajé Eu vou dizer Dá até vontade de chorar Eu Eu quebraria ela no pau Pra ela aprender Aos 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 Querendo falar Dijito Negra Como a noite escura O aniversário do Badala Variedade, dia 11 de novembro Querendo me amar Ganhei os seus beijos Cheios de desejos E em seus olhos eu vi acender Uma chama ardente E o seu corpo quente Quando o abracei senti estremecer Guarde com muito carinho as flores que eu mandei Em cada flor tá escrito o quanto eu te amei Apesar de você ter me feito o que fez Meu pezinho Vamos salvar nosso amor Mais uma vez Salve o nosso amor Salve o nosso amor Salve o nosso amor, querida Salve o nosso amor Salve o nosso amor Salve a nossa vida Salve o nosso amor Salve o nosso amor E a Big Bola Show, Isaías da Nova 160 E o Johnny Ivozinho do Rock Todo mundo aqui curtindo Carabal Carabal Máximo Guarde com muito carinho E a Big Dizzo da Farinha Professora A Gimeira aqui do Carabal E o baile E o amigo Marivaldo, divulgações e o Marco e o Bruno Salve o nosso amor, salve o nosso amor Salve o nosso amor, querida Salve o nosso amor É o Carabal do baile do Chutaí, meu irmão Seu amor é o que me importa Entre nós dois não existe porta Carabal 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 Te chamo, te chamo, te chamo, eu te amo Vem me completar E a Big Dizzo da Farinha Te chamo, te chamo, eu te chamo, eu te chamo Vem me completar Juro que tentei te esquecer Até pensei em substituir Teu amor que me enganei Te feri e me feri E arrependido venho te pedir Vem, vem, vem E aí, Jubaí! Te chamo, te chamo, eu te amo Vem me completar Te chamo, te chamo, eu te amo Vem me completar Carabaú, o furioso do Marajó Quando você foi embora De tristeza eu chorei Por que você chorou? Pra ninguém me ver chorando Em meu quarto me tranquei Fiquei rolando na cama Sem saber o que fazer Abracei o travesseiro Um abraço aí, o secretário E guia esse forte Lá de Cucorre do Pará E saque com a gente Não consigo te esquecer Eu te amo, meu amor Sem você não sei viver Eu te amo, meu amor Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Aí, Júlio! Confesso que tem E o nariz E o presidente Aí o Silvio Pop Carabaú Carabaú Eu sei que você Também pensa em mim O Almi Digital E a patroa Eu sei que você Ainda não me esqueceu Alô, Nicolau Cadê o Lalau, rapaz? Porque o amor Entre nós Ainda não morreu As de ouro! Vem, amor Vamos recomeçar Foi só o engano Vamos voltar Sem você Eu sou muito sozinho Volta pro nosso ninho E não vamos mais separar Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na E o amigo Marilhane e o Chico da Balsa Eu sei que o DJ Fabrício Comissado Eu sei que você Ainda não me esqueceu Sinto que erramos demais Eu sou muito sozinho Paraenses, escutem DJ Tom Agora, de frente com você É o Pai Carabal O som mecânico Que atrai multidões Aos seus ouvidos Quero dizer Que na minha vida Só você, querido Eu quero ter Ai, eu com a mãe do... Construirei Para as mãos E o mundo inteirinho Aqui do Carabal Muita paz Para o nosso amor Ouça Esta melodia Que está tocando Gerente e o resíduo da mídia No sítio Secretária Municipal Quantos namorados De São Domingo do Capim Alô, Ronildo Este É o primeiro Pai Da nossa vida Estou te amando Amor querido Apaixonada estou Você também está A noite inteira E o Marabá das trilhas Vamos dançar E o amigo Arley Está aqui com a gente Você nasce E o seu grande amor Para Arley Para você Curtindo o Carabal Bendita hora Carabal E o baile E o baile Canal no Youtube DJ Máximo Carabal Perguntei a brisa errante Se o meu amor Não vai mais Voltar aos braços meus E a professora E a professora já disse Veio conseguir o adversário Adeus No par Do Charabois Vou seguindo a caminhar Não me canso de esperar O amor que me deixou E nunca mais voltou Eu quero Que volte aos braços meus E o amor O amor Que um dia Disse adeus E me deixou E a galera do Julio Seu fé A noite de Deus Nobicheli Malene E o Ney Que um dia Me deixou Um dia Me deixou Um cateado vai E o amigo Nilce E a primeira dama Ariane Da GDV De Santo Isabel Não te esqueças Meu amor Que quem mais te amou Foi eu Sempre foi o teu E o Diego Caviões Da Daíquia e da Vila Curo Peré Temos um sonho para dois Viveremos a fazer A casa Riazinho E a professora Vânia Joyce E toda a família Dolgueira Arielma E a professora Marissa Aqui do Carabal Nos teus braços Sem querer Quase sempre Vou parar Não consigo Te esquecer Onde eu E o patrão Vengo Da Faridia Te quero Meu amor Alô Montara Azul Vem 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 Eu te Eu te Eu te Quero Com paixão Eu te Eu te Quero Com paixão Vem 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 Carabal, o furioso das recordações Só se for a dele Fortes pela estrada do mundo E eu não sei dizer se ainda vou viver esta ilusão E o desejo de abraçar-te Querendo dizer Sabes, não sabes o quanto te quero Te quero Fico a pensar quanto tempo te espero Atenção Miranda! Eu chego aqui atrás com o Joel Tá te esperando! Quanto te quero Te quero Fico a pensar quanto tempo te espero Cantarei Pois posso até ouvir da arte E um grande amor não pode morrer assim Quase a sonhar Sinto que estás a meu lado E um sonho assim também Não pode morrer Não pode morrer Atenção aí! Os organizadores do evento comparecem aqui atrás, por favor! Carabal! Sargento Marcelo O corpo de bombeiro Edith Dandy Wagner Rafa E a galera do bar Do bagaço Fostes pela estrada do mundo Meu amigo Gilson da Farida e a professora E eu não sei dizer E eu não sei dizer se ainda vou viver esta ilusão Trago em meus lábios um beijo E o desejo de abraçar te querendo dizer Sabes, não sabes o quanto te quero Te quero Fico a pensar quanto tempo te espero Sabes, não sabes o quanto te quero Te quero O som das multidões Puxa o seu gato e faz o caqueado Alô! Alô, Cazuzida! Olha o padrão Olha o chifre dele tá quebrado Alô, Cazuzida! Chega a atitude e a primeira doma! O que aconteceu aí, os seus realizadores do evento? Comparece aqui atrás! Rádio Camus e Rapido Câmbico Brata-bouca e Dulig Institute Le Mato, com marcadores da minaました A Marco Nutella, ic breakout, licenciais Os seus realizadores do evento Já o Atlético Grosvencio Passa lá, vê se sou, vai lá, vim E por pelo saco, vim E por pelo saco, vim E aí, Pachola! E aí, Pachola! Queque, 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 queque É o Carabao! Carabao! Segura! DJ Claudinho, é claro! Carabao! Estava a moça em seu lugar Veio a mosca e a venda Estava a moça em seu lugar Veio a mosca e a moça A mosca na moça, a moça namora Eu não posso namorar Estava a moça em seu lugar Veio a aranha e a tentar Estava a barata em seu lugar Veio a aranha e a moça A mosca na moça, a moça namora Eu não posso namorar Estava a barata em seu lugar Veio a barata e a tentar Estava a barata em seu lugar Veio a barata Olha a barata! A barata, a aranha e a aranha A mosca, a moça, a moça namora Eu não posso namorar Estava a barata em seu lugar Veio o rato lhe apetar, estava barato em seu lugar Veio o rato lhe apetar, o rato na barata, barata na aranha, aranha na mosca E amiga disso da farinha, professora Henrique, e o barquinho, os exames Veio o rato lhe apetar, estava o rato em seu lugar Veio o gato lhe apetar, o gato do rato, o rato na barata, barata na aranha, aranha na mosca A mosca era a moça, a moça namora, eu não posso namorar Veio o gato lhe apetar, estava o cachorro lhe apetar, estava o cachorro lhe apetar O cachorro no gato, gato no rato, o rato na barata, barata na aranha, aranha na mosca A mosca era a moça, a moça namora, eu não posso namorar Veio o tigre lhe apetar, estava o gato lhe apetar, estava o gato no rato, gato no rato Rato na barata, barata na aranha, aranha na mosca, a mosca era a moça, a moça namora, eu não posso namorar Está o tigre em seu lugar, veio o viado, olha o viado Está o tigre em seu lugar, veio o viado lhe apetar, o viado no tigre, o tigre no cachorro, cachorro no gato, gato no rato Rato na barata, barata na aranha, aranha na mosca, a mosca era a moça, a moça namora, é o caramba! Alô, seu guetilha! Alô, seu guetilha! E o Francisco do Açaí de São Domingo do Capim, meu irmão E o Francisco do Açaí de São Domingo do Capim E o Francisco do Açaí de São Domingo do Capim E o Francisco do Açaí de São Domingo do Capim O novo tempo já começou Da madrugada rolando um brega Brega, brega, brega A noite vai ser boa, que tudo vai rolar Tem festa no mormaço, show no africano E a galera do formigão O Francisco do Açaí de São Domingo do Capim E o Francisco do Açaí de São Domingo do Capim Tom Máximo Que loucura, eu namorando você Eu não quero te perder Oh meu amor, sou todinha pra você Também não quero te perder Mas que loucura, foi tão gostoso te conhecer Seu beijo faz enlouquecer Amorzinho, quero sentir teus carinhos Você é tão gostosinho Um abraço ao Tig Boy, Bill Rafanita e a Cris Você é tão nova pra minha idade Sou sua, meu rei, sem falsidade Quero continuar esse lindo romance Você é a coisa mais linda que pode ser E o Bob Cabeleiro Caú Lá de São Domingo do Capim Legal! Bora Carabao! 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 do Carabal aqui de volta, dá um grito aí que eu quero ver! Vereador Silvandro e o Prestação um abraço de toda a galera aqui do Carabal Nosso canal no Youtube DJ Tomás Máximo Máximo Não, não me deixe jamais Pois sem você já não encontro a paz Oh baby é o meu sonho de amor Juro te quero te amo demais é tudo pra mim é meu único amor e sem você juro que nada sou não me deixe não dói o meu coração eu vou sofrer vou viver sem razão tem pena de mim vem tem pena de mim não me deixe afim sou feita de amor porque me tratas assim já que tudo acabou é melhor desistir de mim e aí filha você cansou de sofrer cansei de sofrer quero um companheiro que me leve vem vem amor você saberá seus amigos me falam vê se me deixe em paz vou sofrer vou chorar vou chorar mas eu vou super a dor que você deixou aqui dentro de mim porque todos dias eu vou respirar um pouco desta ilusão dentro do coração aí DJ do soltação e aí e aí e aí e aí Eu vou lhe contar uma história Uma menina que eu tinha Que adorava jerecar Carabal! Era uma... Carabal! Três horas, quatro horas, sete horas Ela só não jerecar E era de dia, era de tarde, era de noite Essa menina só queria jerecar E não me deixava mais dormir Ficava em cima de mim Só queria jerecar E vai E vai E vai E vem E vai E vai O dragão da vila Veio pra fazer a festa Vão dançando com a gatinha Cola do testa com testa Essa dança muito louca Eu aprendi fácil e legal Numa festa comandada Pelo dragão Ida Dança, balança Agita que é legal A festa é mais bacana Se for bom, o ideal Dança, balança Agita que é legal A festa é mais bacana Se for bom, o ideal A festa é mais bacana Se for bom, o ideal A festa é mais bacana Eu vou cantar essa canção pra você Ela não é o gererê Mas tu tens que aprender Vem pra cá que eu vou dizer Como você vai fazer Vem menina, vem mexer Ela não é o gererê Essa tem mais notas pra você Ela não é o gererê Essa tem mais notas pra você Vem balançar, vamos ver como é que é Este swing é na ponta do pé Pezinho pra frente, pezinho pra trás Pezinho pra frente, pezinho pra trás DJ Tom DJ Tom Máximo O show sempre no máximo Eu já ganhei nessa menina E sei que ela está na minha E nada vai nos separar Tudo que eu quero é estar com ela E já sei muito bem que ela Quer comigo ficar Tem tanta gente se metendo Pai a mãe Até o corno do irmão Não está querendo me queimar O nosso amor não é novela Mas no fim dessa história A gente vai se amarrar Nada pode separar o nosso amor Nada pode separar Nada pode separar o nosso amor Eu quero é passar mal Nada pode separar o nosso amor Nada pode separar Nada pode separar o nosso amor Eu quero é passar mal Carabal Carabal O furioso do Marajó E o brega do Caltri Brega também é Caltri É Caltri É Caltri Barqueiro pega menina e vem pro meio do salão Vai rebola o meu amor Vai rebola o do amor e não aparece Um abraço O pepe gerente aí do Dedo do Spitzbo O coração Carabal Carabal Do lado de Bujardim E o treino Alô Cazor É Caltri É Caltri Brega também é Caltri É Caltri É Caltri Vem varqueiro Vem peão Vem menino Vem dançar Este brega É brega Caltri Do estado do Pará Pega na cintura dela E deixa o corpo Requebrar Brega também é Caltri É Caltri É Caltri Brega também é Caltri Para de falsitar É Caltri Você dá um passo aqui Dá umas duas peças pra lá Gira e rode o corpo dela Faça a mina flutuar Se entregue nessa dança Brega Caltri Do Pará Alô Diego Brega também é Caltri É Caltri É Caltri Brega também é Caltri É Caltri É Caltri É Caltri Foi por você que eu me apaixonei Perdida Perdidamente Enlouquecida Você me deu Atenção, Marcos Chega aí Na mesa do Tobias Me controlar Rapidola Quando te vejo Me estremeço Os teus carinhos Eu não esqueço Você me tem em suas mãos O jeito que você me toca O jeito que você me toca Ninguém jamais fará igual Você tem todo o meu amor Sou toda tua E só você me dá prazer E só você me dá prazer Olha o Chico Chico doido Vem logo pra mim Chico doido Estou pronta pra ti Vem pragança Eu quero te sentir Chico doido Meu amor não tem fim Lá no Ico I Eu quero te sentir Chico doido Meu amor não tem fim Cadê o Batiquim Bate 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 o Batiquim Carabal Carabal Olha, nós precisamos conversar O jeito que está não dá pra corretar Toda noite é mesmo história O mesmo papo está difícil E amigo Vander, hi-fi Seus beijos já Curtindo o Carabal, obrigado pelo carinho, meu irmão Pra quem já tem outro, diga por favor Só isso ficaria o seu desprezo E o dedinho atacou Ó meu amor E aí, meu amor? Ó meu amor Meu corpo sente a falta Do seu corpo Do seu jeito sedutor Ó meu amor Meu amigo Vander, hi-fi E o pássaro biruta Meu corpo sente a falta Do seu corpo Do seu jeito sedutor Essa distância me mata E aí, Adilson da Farid Eu quero ter você de novo aqui E a professora Ginelli E o Marquinhos Que o teu nome Eu quero te amar e ser feliz E dizer a você do meu amor Porque me abandonou Se foi, me deixou E a amiga Almi Digital e a patroa Aqui do Carabalho Vendo e chorando por ti A nossa história de amor Por que brigamos? Porque brigamos Sei que foi tudo engano Ai, 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 ai Deixa eu te falar Me dá só uma chance pra recomeçar Foram tantos planos E a galera do Carabalho E a galera do Carabalho Alô Pelé, o Geri de Júnior Eu te machuquei Você me desprezou E o nosso amor morreu Você quis assim Eu te dei o meu carinho E o meu amor Você me magoou Não vale a pena te entregar meu coração Não dá Não dá Pra viver sem ti Amor Preciso de você Você vai Dizendo o que é o fim Vem ver como eu estou sofrendo Mais uma chance vai Pro nosso romance Não ser mais um lance Desses que eu vivi Vai Me sinto tão só E aí, badala Precisando de você Amor Sem teu carinho Prefiro até morrer Só mais uma chance vai Pro nosso romance Não ser mais um lance Desses que eu vivi Vai Nosso canal no Youtube DJ Tom Massimo DJ Tom Massimo Me amigas aqui é o Promotei do Livramento Jeremias O poru da Fruteira Hernandes aqui do Carabao Aqui Nada faz sentido meu amor Se você não está Fico louco, perdido Tentando encontrar Procurando uma saída Uma solução Pra tentar sair de vez Dessa solidão DJ Esqueles Manoel Corigiano Tá pra nós Meu amor Só vai quando tocar a última Uma voz Sussurrando em meu ouvido Coisas sem sentido Meu amor Meu amor Volta pra mim Que sem você não vivo E você Você me perdoou Magia de fogo Super pop Me encheu Te amou Não parou de pensar em ti Você vive no meu pensamento Quando você tocou pra mim Me apaixonei naquele momento Carabao Poema de uma ação É pura curtição Mega princípio negro Mediância de Elson Tocando com emoção Palpitando as batidas Do meu coração Faz o pé Um abraço Viciado do bar Do que tá Alopândio Do Douglas Todo mundo aqui Curtindo Caraval Alô, Bitec Estou pensando em ti Mas você não está aqui Me dá mais uma chance Meu amor Meu amigo Cardini Do Mercadini Santa Terezinha Até te peço Por favor Me diga onde você está Amor Que eu vou te encontrar Amargante Estou no som da galera Onde te conheci Esperando por você Curtindo o novo príncipe E o Bob Cabeleireiro E o Bob Cabeleireiro E o amigo Cláudio São Domingos Novo príncipe negro O que aconteceu E sinto um romance Entre você e eu Sem meu príncipe E o Leandro E o Leandro O Aschimark E o Alô Magno O som da galera Conquistou meu coração Te amo Te amo De desejo Som e de alco Navega a coroa eletrônica Você acredita Eu vou te dar Quando você passou E a galera da Vila do Cravo Me deixou muito Aqui Não pude imaginar Que irias me notar Algo diferente eu senti Quando você olhou pra mim Logo eu percebi Que querias me tocar Escute meu grande amor O que sofreu Ter voava Esqueci o que passou Quando vire você me olhar Fazer um Alô Eu sou a Paula E a galera do Muriri Benfica Teresina José Joaquim Vieram curtir o Carabao Meu irmão E aí E aí Rafael Meu Deus Por que ela Partiu sem razão A distância Me faz gritar Eu estou aqui chorando Pensando em você Que saudade O destino foi rebelde Levou você pra longe Onde você está Como você está Como você está Aqufolder Minha Minha Eu te sinto muito, não deu Você me enganou, me deixou triste Sinto muito, não deu Te dei o céu, a lua, o meu mundo Você só me fez sofrer Alô, eu queria dois aí Carabal! Você veio dizendo eu mudei Todo esse tempo, juro, eu passei Pensando em nós E se eu te aceitar de novo Se você aceita bandoleiro, curiri, do grau e o coiote Passar por tudo que eu passei Eu vou morrer E agora estou chorando sem teu amor E agora estou chorando sem teu amor Eu não sei se você aceitando no meu coração E agora estou by Mike E agora estou chorando sem meu amor Vira a sapatinha Vira a sapatinha Vira a sapatinha Galera da segunda porta . . . . . . . Explodiu! Explodiu! Quem virou a música? Virou a ele? Gatinha, cê gosta mais de Red Label Gatinha, cê gosta mais de Red Label Pra mim tanto faz, oh Red Label, oh I Pra mim tanto faz, oh Red Label, oh I Quem aqui já pegou uma canelada já, hein? Se esse caloteiro tá aí, fala pra ele Ele é canelada, ê, ele é canelada Toma canelada, toma canelada Toma canelada, toma canelada E o Silvino é canelada Ele é canelada, ele é canelada Esse DJ é canelada, esse festeiro é canelada Muito efeito, mestre Esse festeiro é canelada, ele é canelada Take this out Tem, 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 tem Manda cheiro verde Como é que o ceguetinho tá? Ele tá rosca, doida Ele tá rosca, doida Ela tá neba, doida Tá neba? Tá doida Ele tá rosca, doida Ele tá rosca, doida Ele tá rosca, doida Tá rosca! Doida! Tá doido já, Senguetinho? Me perdoa, me entreguei pra outra mulher Desculpa se eu não fui fiel pra você Mas agora farei tudo o que você quiser Eu te peço, esquece o que passou só porque eu te quero Eu te amo DJ Tom Máximo Me perdoa, perdoa Me diz o que é que eu faço pra você esquecer O erro aconteceu, mas o que eu posso fazer Eu fui um cara fraco, devo admitir Mas hoje eu vou fazer você voltar a sorrir O cara mal batendo forte no seu peito DJ Dan, DJ Dan, a celebridade bosta de estufa Oh, I told you right from where I started I don't wanna be the one who's breaking your heart No, I'm not that kind that's giving up Tell me if I'm crazy by everything I've got Siga meu canal DJ Tom Máximo Tom Máximo E ative o sininho Aí Elias, bote não! Hoje eu recordei nosso primeiro beijo Hoje eu recordei nossa primeira noite de amor Tudo aconteceu no momento certo Foi tudo como Deus planejou E agora estamos juntinhos Felizes, sorrindo pra vida Na ilha de Cotijuba Foi tudo onde começou Foi curtindo o som do Bé de Sol E o DJ Júnior tocou Aquela canção que nos aproximou Que até hoje não desgrudou Toca Bé de Sol O som do nosso amor Toca Bé de Sol Com o DJ Júnior no comando DJ Elias, batidão O DJ cantor do Pará Hoje eu recordei nosso primeiro beijo Hoje eu recordei nossa primeira noite de amor Tudo aconteceu no momento certo Foi tudo como Deus planejou E agora estamos juntinhos Felizes, sorrindo pra vida Na ilha de Cotijuba Foi tudo onde começou Foi curtindo o som do Bé de Sol Já é carnaval Eu quero é curtir Dançar a noite toda Eu vou me divertir No embalo do Bé de Sol Simone eu te vi Agora o mundo sabe que você nasceu pra mim Com Neto e Munique Frutos do nosso amor Carnaval em Cotijuba É pra onde eu vou Com Neto e Munique Frutos do nosso amor No carnaval em Cotijuba É pra onde eu vou Carnaval é muito bom Carnaval é muito bom A galera indoidando Ao som do Bé de Sol Carnaval é muito bom Carnaval é muito bom A galera indoidando Ao som do Bé de Sol Este é o DJ Este é o DJ cantor do Bé de Sol DJ Elias Batidão Já é carnaval Eu quero é curtir Dançar a noite toda Eu vou me divertir No embalo do Bé de Sol Simone eu te vi Agora o mundo sabe que você nasceu pra mim Com Neto e Munique Era noite de lua cheia Sozinho estava a pensar Quero te encontrar No Bé de Sol Mais uma vez Foi lá que eu te vi Meu coração quase parou Foi onde começou A nossa história de amor Simone eu te amo Você é tudo para mim Foi em Cotijuba que eu te beijei Esse amor não vai ter fim DJ Júnior tocou A nossa canção Ao som do Bé de Sol Foi uma explosão de amor DJ Júnior tocou A nossa canção Ao som do Bé de Sol Eu conquistei meu grande amor Ao som do Bé de Sol DJ Elias Batidão O DJ cantor do Pará Era noite de lua cheia Sozinho estava a pensar Quero te encontrar DJ Josué Fica comigo amor Vamos juntos descobrir esse amor Que sentimos um pelo outro Um pelo outro E fica comigo amor Quando eu te vejo O coração dispara Sinto uma chama Uma vontade rara O seu sorriso me ilumina Não consigo esconder Que você me alucina Quando eu te vejo O coração dispara Sinto uma chama Uma vontade rara O teu sorriso me ilumina Não consigo esconder Que você me alucina Fica comigo amor Vamos juntos descobrir esse amor Que sentimos um pelo outro Um pelo outro Fica comigo amor Nesse momento adorado É especial Eu e você É algo sobrenatural O teu sorriso me ilumina Quero você Pro resto da minha vida Nesse momento adorado É especial Eu e você É algo sobrenatural O teu sorriso me ilumina Quero você Pro resto da minha vida Já vivi vários amores Cheio de paixão Hoje vivo sozinho Sozinho sem direção O destino quis assim Estou nessa solidão A procura de um amor Vem salvar meu coração O destino quis assim Estou nessa solidão A procura de um amor Vem salvar meu coração O destino quis assim Estou nessa solidão A procura de um amor Vem salvar meu coração O destino quis assim Estou nessa solidão A procura de um amor Vem salvar meu coração DJ Josué No silêncio da noite, eu me encontro aqui Um carente solitário, perdido a refletir No silêncio da noite, eu me encontro aqui Um carente solitário DJ Josué Quando estou só querendo ouvir Uma boa música já sei aonde ir Quando estou só querendo ouvir Uma boa música já sei aonde ir Vou para o Youtube, curto o Paramusical É meu canal preferido que embala Nosso som tem a rocha, saudade, sofrência e muito mais É meu canal preferido que embala Nosso som tem a rocha, saudade, sofrência e muito mais Com o DJ Júnior fazendo a seleção Tocando as melhores pra tocar seu coração Vou pro canal, para o musical me divertir Já deixei o meu like e já me inscrevi Com o DJ Júnior fazendo a seleção Tocando as melhores pra tocar seu coração Vou pro canal, para o musical me divertir Já deixei o meu like e já me inscrevi Caminhando pela ilha do amor Descobrindo segredos escondidos Coqueiras e manguezas fascinantes O canto dos pássaros é meu encanto Nas águas calmas de Cotijuba Uma ilha de recanto e magia O sol brilha forte A brisa só pra suave em Cotijuba Nas águas calmas de Cotijuba Uma ilha de recanto e magia O sol brilha forte A brisa só pra suave em Cotijuba Em Cotijuba é meu refugio de alegria 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 É meu refugio de alegria Eu sei que houve erros que fizeram você ir Mas o amor que eu sinto por você é verdadeiro Não consigo viver sem ti 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 Volta pra mim, vamos recomeçar Com você ao meu lado, eu quero estar Volta pra mim, vamos recomeçar Com você ao meu lado, eu quero estar Volta pra mim, vamos recomeçar Com você ao meu lado, eu quero estar DJ Josué Menina volte logo, sinto vazio sem você aqui Nossos momentos foram tão belos e agora sem você estou triste aqui Menina volte logo, sinto vazio sem você DJ Josué Simone, onde está você? Simone, onde está você? Simone, onde está você? Simone, onde está você? Procurei por toda parte, não consigo te ver No vazio do meu coração, sinto sua falta Simone, onde está você? Procurei por toda parte, não consigo te ver No vazio do meu coração, sinto sua falta Simone, onde está você? Procurei pelas ruas da cidade, mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Onde te encontrar? Procurei pelas ruas da cidade, mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Já procurei nas estrelas, na imensidão do céu Mas só encontrei saudade em pedaços de papel Já procurei nas estrelas, na imensidão do céu Mas só encontrei saudade em pedaços de papel Hoje é domingo, eu quero sair Vou pra balada, vou me divertir Eu quero ir pro Bedson Eu quero ir pro Bedson E o DJ Júnior é quem vai tocar Eu vou nessa festa, eu quero te encontrar Daquele jeito que só você sabe De rosto colado, um abraço apertado Eu quero você, todinha pra mim Simone, o nosso amor é sem fim De rosto colado, um abraço apertado Eu quero só você Eu quero ser teu eterno namorado Oh, Simone De rosto colado, um abraço apertado Eu quero você, todinha pra mim Simone, o nosso amor é sem fim DJ Elias Batidão O DJ Cantor do Pará Hoje é domingo, eu quero sair Vou pra balada, vou me divertir Eu quero ir pro Bedson Eu quero ir pro Bedson E o DJ Júnior é quem vai tocar Eu vou nessa festa, eu quero te encontrar Daquele jeito que só você sabe De rosto colado, um abraço apertado Eu quero você, todinha pra mim Simone, o nosso amor é sem fim De rosto colado, um abraço apertado Eu quero só você Eu quero ser teu eterno namorado Simone De rosto colado, um abraço apertado Eu quero você, todinha pra mim Simone, o nosso amor é sem fim E você, só me imagina Noel, o nosso amor é sem fim Te amo,ucheeta E você, só me então Eu quero gostar Escrição para ojo Te amo,ucheeta Eu quero você, toda amor é suas Meu Deus É o que você, quando eu fiquei Eu quero estirou Você entende A CIDADE NO BRASIL